A Noruega é um dos países mais bonitos do mundo, caracterizado por suas majestosas montanhas, famosos fiordes e encantadoras cidades modernas. Suas paisagens, que parecem ter saído de cartões postais, são um convite para turistas de todo o mundo conhecerem suas belezas. O país oferece aventuras emocionantes durante todas as estações do ano, seja testemunhando o espetáculo das luzes do norte, ou desfrutando do brilho do sol de verão, entre as geleiras. Por isso hoje te mostraremos 16 lugares incríveis na Noruega, que irão fazer você se apaixonar pela beleza do antigo país dos vikings. Então já deixa o seu like para ajudar nosso trabalho e vamos juntos embarcar nessa viagem. Nordkapp Localizada no extremo norte da Europa, o Cabo Norte, como é conhecido em português, é o ponto mais extremo do continente acessível de carro. E as estradas que levam até lá, já fazem parte do espetáculo. Com suas paisagens deslumbrantes e a possibilidade de testemunhar o sol da meia-noite no verão, esse lugar isolado da Noruega é um destino imperdível para os turistas que visitam o país. Suas vastas paisagens árticas criam um cenário espetacular, enquanto o sol paira no horizonte, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Como um ícone turístico da Noruega, Nordkapp cativa os visitantes com sua singularidade. Além das paisagens deslumbrantes, o local ainda oferece restaurantes e cafés bem aconchegantes e um museu que explora a história e a geologia da região. O Cabo Norte é uma obra-prima da natureza que consegue capturar muito bem as belezas árticas da Noruega, proporcionando aos visitantes momentos inesquecíveis de contemplação e admiração. Stavenger A quarta maior cidade da Noruega é um tesouro histórico e cultural. Seu passado remonta aos tempos dos vikings e essa rica herança se reflete em suas ruas e monumentos. O distrito de Galen Stavenger é um verdadeiro encanto, com sua arquitetura bem preservada do século XVIII, proporciona uma viagem no tempo com paisagens típicas da região da Escandinávia. Além disso, a cidade abriga a majestosa Catedral de Stavenger, um ícone que testemunhou séculos de história e continua a ser um marco espiritual e arquitetônico. Combinando sua aura histórica com a vibrante vida contemporânea, Stavenger é um local onde o passado e o presente se encontram harmoniosamente, oferecendo aos visitantes uma experiência única repleta de cultura, beleza natural e uma atmosfera acolhedora. Parque Nacional Jostedalsbrain Com seus cenários de tirar o fôlego, onde majestosas montanhas e imponentes geleiras se entrelação, o parque tem uma beleza espetacular. No coração da floresta repousa a maior geleira do continente europeu, a Jostedalsbrain, um monumento de gelo que inspira admiração. As trilhas sinuosas, vales profundos e montanhas escarpadas oferecem uma variedade de terrenos para os exploradores desbravarem. A cada passo, a natureza desvenda sua grandiosidade, com rios de água glacial e uma flora resiliente que se adapta à dureza do ambiente. Este parque nacional é um refúgio para os amantes da natureza, um lugar onde a magnitude da terra se funde com a serenidade do gelo, proporcionando uma experiência única e inesquecível na Noruega. Trondjein É a terceira maior cidade da Noruega, sendo um tesouro que guarda boa parte da história e cultura do país. Caminhar pelas ruas da cidade é como viajar no tempo, passando por construções antigas que coexistem com comércios modernos. A majestosa Catedral de Nidaros, um marco gótico, é um lembrete imponente do passado religioso da cidade. Fundada no ano de 997, já foi a capital Viking. Seu passado lendário se mistura harmoniosamente com o presente vibrante. Lar de universidades de renome, a cidade pulsa com energia jovem e criativa. As ruas são testemunhas de uma rica herança cultural, refletida nas belas artes e na música que preenchem o ar. Os festivais culturais e eventos contemporâneos também demonstram a natureza eclética de Trondjein. Com sua aura de encanto histórico e vitalidade moderna, Trondjein é verdadeiramente uma cidade única, onde cada esquina conta uma história e o futuro se une ao passado de maneira cativante. Verginfossen Uma das cachoeiras mais visitadas da Noruega, é um verdadeiro espetáculo da natureza. Com uma queda impressionante de quase 600 metros, ela desafia os limites da natureza e cativa os corações dos visitantes. Cercada por imponentes falésias de calcário, a cachoeira cria uma visão magnífica de potência e beleza combinadas. Os aventureiros têm a oportunidade única de admirar a Verginfossen de duas perspectivas distintas. De cima, a vista oferece uma panorâmica deslumbrante da cascata rugindo para o vale abaixo. De baixo, a experiência é igualmente inesquecível, com a imensidão das águas caindo à sua frente. A cachoeira de Verginfossen não é apenas uma maravilha natural, mas também um dos mais belos cartões postais da Noruega. Uma visita a essa cachoeira é uma jornada para a conexão profunda com a natureza e a apreciação da sua beleza. Igreja Stave de Burgundy Um verdadeiro tesouro histórico norueguês que conta uma história que atravessa mais de 800 anos. Construída inteiramente em madeira, sua arquitetura é uma maravilha única que remete ao tempo dos vikings com um estilo único que a torna um símbolo cultural da Noruega. A igreja é um testemunho impressionante da habilidade dos artesãos da época, que ergueram essa estrutura impressionante sem os recursos modernos. Dentro de suas paredes envelhecidas, uma exposição detalhada narra a jornada da igreja ao longo dos séculos e sua influência na cultura norueguesa. A igreja Stave de Burgundy é um portal para o passado, mergulhando os visitantes na história rica e na tradição da Noruega. É uma lembrança tangível da resiliência do povo e da importância de preservar o patrimônio cultural para gerações futuras. Lesund, uma cidade que literalmente renasceu das cinzas após um incêndio devastador em 1904 destruir quase toda a cidade. Hoje em dia, a cidade retoma seu esplendor como uma das mais bonitas da Noruega. Envolta por belas montanhas e com cenários maravilhosos dos fiordes noruegueses, a Lesund tem um clima sereno e uma atmosfera acolhedora que encanta a todos que a visitam. Lesund não é apenas uma cidade tranquila, mas também serve como uma porta de entrada para a beleza intocada dos fiordes do noroeste da Noruega. Cada esquina conta uma história, e cada vista é uma obra-prima da natureza. Lesund é uma celebração da resiliência humana e da harmonia entre arquitetura e paisagem, uma experiência que captura o coração e a mente de todos os que têm o privilégio de a conhecer. Trons. Localizada no extremo norte da Noruega, é um lugar de paisagens árticas e energia vibrante. A cidade, situada cerca de 350 quilômetros ao norte do Círculo Ártico, é famosa por oferecer a chance de testemunhar a deslumbrante aurora boreal dançando nos céus do inverno. Além de suas maravilhas naturais, Trons é um polo cultural interessante da Noruega, com uma vida noturna agitada, rica herança e uma vasta opção de pubs animados. A mistura entre a beleza gelada do Ártico e a atmosfera acolhedora da cidade a torna uma experiência única. Trons não é apenas uma escapada para o norte, mas uma jornada inesquecível para a conexão com a natureza, entre um pub e outro. Rocha do Púlpito. Um dos lugares mais famosos e impressionantes da Noruega. Este penhasco imponente ergue-se a 604 metros sobre o fjord de Lise, oferecendo vistas deslumbrantes das águas cristalinas abaixo e das paisagens fabulosas que se estendem até o horizonte. Para os aventureiros e amantes da natureza, a caminhada até o topo da rocha do púlpito é uma experiência inesquecível. O esforço é recompensado com uma vista panorâmica que parece saída de um sonho, uma recompensa pela jornada desafiadora. A rocha do púlpito não é apenas uma maravilha natural, mas também um símbolo da beleza natural da Noruega. É um lembrete impressionante do poder da natureza e da beleza que pode ser encontrada quando se explora os cantos mais remotos do mundo. Parque Nacional Jotunheimen O Parque Nacional Jotunheimen é a joia natural da Noruega, abrangendo vastas extensões de beleza selvagem. Como o principal parque nacional do país, ele abraça várias cadeias de montanhas, incluindo os picos mais altos da Noruega. Essas majestosas montanhas se estendem até onde os olhos podem ver, criando um cenário de tirar o fôlego. O parque é um paraíso para os entusiastas de atividades ao ar livre. Suas trilhas desafiadoras, escaladas em geleiras e opções de esportes de inverno, atraem aventureiros de todo o mundo. A cada passo, você é envolvido pela grandiosidade da natureza e uma sensação de serenidade profunda. O Parque Nacional Jotunheimen é uma lembrança poderosa do quanto a natureza pode nos inspirar. Uma visita a este paraíso montanhoso é uma jornada para se reconectar com a terra e se perder na vastidão majestosa da Noruega. Arquipélago de Svalbard Localizado no Ártico, esse arquipélago norueguês é um refúgio de natureza selvagem e aventura. Conhecido por seus cruzeiros excepcionais, é um lugar onde a natureza reina. Com uma população de ursos polares maior do que a de humanos, é um santuário da vida ártica. Explorar Svalbard é se perder em paisagens deslumbrantes, com majestosas montanhas, glaciares brilhantes e águas azul-gelo que refletem a vastidão do norte. A observação de animais árticos em seu habitat é de tirar o fôlego, com morsas, baleias e aves marinhas, sendo parte do espetáculo. O arquipélago de Svalbard é um convite para adentrar o coração gélido do Ártico, uma oportunidade de testemunhar a beleza crua e a vida resiliente que se adapta às condições extremas. É um lembrete da importância de preservar e respeitar nosso mundo natural único. Oslo A capital da Noruega encanta com uma fusão única de arquitetura moderna e enriquecedores museus. Localizada entre montanhas e abraçada pelo mar, a cidade deslumbra com sua paisagem diversificada. Sua arquitetura contemporânea contrasta com o rico patrimônio cultural que reside em seus museus educativos. A cidade é um paraíso para os amantes da natureza, com a possibilidade de se engajar em atividades ao ar livre o ano todo. No inverno, esquias não boas são populares, enquanto nas estações mais quentes, trilhas e passeios à beira-mar proporcionam uma conexão íntima com a beleza natural. Oslo é também uma cidade verde, onde a sustentabilidade é valorizada. Seja explorando sua arquitetura moderna, mergulhando na história, ou desfrutando das atividades ao ar livre, a capital norueguês oferece uma experiência multifacetada, que deixa uma marca duradoura em quem a visita. Fjord de Sonny É o maior fjord da Noruega. Os visitantes aqui podem escolher entre uma ampla variedade de aventuras emocionantes, como andar no trem mais ingreme do mundo, atravessando montanhas cobertas de neve e contornando cascatas espetaculares. Outras atividades incluem caminhadas ao longo de trilhas panorâmicas e passeios de barco ao longo do magnífico fjord e seus muitos rios, com certeza, um belo passeio selvagem e bonito da Noruega. Ilhas Lafotte Um arquipélago magnífico ao norte da Noruega, com um cenário encantador de vilarejos de pescadores e paisagens deslumbrantes. Apesar de sua latitude, o clima é surpreendentemente ameno, proporcionando uma atmosfera acolhedora. As ilhas são um paraíso para os amantes da natureza e aventureiros, com oportunidades para caminhadas em trilhas deslumbrantes e pesca nas águas ricas em vida marinha. Além disso, as ilhas Lofotem são um dos melhores lugares do mundo para observar a aurora boreal, um espetáculo celestial que pinta os céus com cores vibrantes. Explorar as ilhas Lofotem é se render à magia da natureza, onde a harmonia entre o ser humano e o ambiente é visível em cada esquina. Essa joia do norte é uma lembrança da beleza inigualável da Noruega e do poder que a natureza tem de nos deixar maravilhados. Bergen A segunda maior cidade da Noruega tem sido o principal porto ocidental da nação desde a Idade Média. Hoje, sua orla do século XV no distrito de Bergen é tanto um porto de trabalho quanto um destino turístico para visitantes ansiosos para saborear iguarias frescas em restaurantes à beira-mar. Embora Bangen seja uma excelente base para explorar os cênicos fiordes ao redor da cidade e as ilhas vizinhas, há muito para ver dentro da cidade também. Um passeio rápido nos funiculares de Bangen é uma boa maneira de se orientar no local conhecido como o Portal dos Fiordes. Fiorde de Geiranger Com sua paisagem notável de águas azul turquesa e montanhas majestosas, não é surpresa que o Fiorde de Geiranger esteja entre os fiordes noruegueses mais visitados. Fazer um passeio por suas águas calmas é com certeza uma experiência única. Suas famosas cachoeiras também impressionam a todos, principalmente por suas belezas e sua força impressionante. A mais conhecida é a Cachoeira das Sete Irmãs, que despenca diretamente nas águas calmas e cristalinas do fiorde. Se perder pela vastidão do fiorde de Geiranger com certeza, está entre os melhores passeios da Noruega. A Noruega é sem dúvidas um dos países mais bonitos do mundo. E se você gostaria de explorar mais lugares maravilhosos como esses, não deixe de se inscrever em nosso canal. Não perca a chance de se inscrever e se juntar à nossa comunidade apaixonada por viagens, não esquece também de ativar todas as notificações. Afinal, todas as sextas-feiras, trazemos para você um novo vídeo repleto de destinos incríveis. Muito obrigada por me acompanhar por mais essa jornada e continue viajando com a gente.